O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desistir Dizendo que nunca desistir Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir És o meu alívio 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 Se eu não desistir Foi em questão de segundos Eu fui atingir Procurar O suspiro que eu dava Ele vinha e falava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Ele apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se Complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Motivo pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se Complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Aqui E Fala pro meu coração Acalma Sussurra Talvez você tá no meio de uma tempestade Prestes a largar tudo Abandonar Abandonar o barco Mas quando menos Eu espero Você ouve a minha voz A te acalmar Dizendo assim Fica calmo Vai Vai Remando contra as ondas Forte Vai Lutando contra o vento forte Eu estou aqui Segurando a sua mão Fica calmo Vai Respira E levanta a cabeça E vai Sabendo Sabendo que Contigo vai Alguém Maior que a tempestade Alguém que hoje te diz E ele tá dizendo Acalma Fica tranquilo Está fluindo Já está vindo Acalmaria Logo Vai Chegar Não desista Vai pedindo Vai Remando Vai Insistindo Acalmaria Logo Vai Chegar E o vento forte Vai Passar Fica tranquilo porque o capitão do teu barco Ele diz pra você Fica tranquilo Porque o teu barco não afunda Por quantas tempestades você já passou até aqui É vento É vento soprando É marcha agitando Mas eu sempre aqui Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá Mas quando menos espera você ouve a minha voz a te acalmar Fica calmo Fica calmo Remando Contra As ondas forte Vai Lutando Contra O vento forte Eu Estou aqui Segurando a sua mão Ei Fica calmo Vai Espira Vai levantar a cabeça e vai sabendo que contigo vai alguém maior que a tempestade Alguém que hoje te diz Acalma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo A calmaria logo vai chegar Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo A calmaria logo vai chegar E essa fase vai passar Aleluia! Eu creio em Jesus O Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 35 A palavra de Deus nos relata que Jesus Cristo chama os seus discípulos Para ir para o outro lado Eles entram no barco Quando eles entram naquele barco A Bíblia nos relata que Vem uma grande tempestade E a Bíblia fala que Jesus Cristo estava dormindo com a sua cabeça no travesseiro Lá dentro daquele barco E os discípulos pensando Não, mas Jesus está aqui Nada de mal vai acontecer Só que a tempestade estava lá Eles acordam Jesus E quando eles acordam o Senhor A Bíblia relata que ele acorda, ele levanta Ele vai lá e fala para o vento Acalma-te vento Acalma-te tempestade Porque eu sou o dono do vento Eu sou o dono da tempestade Ele trouxe a calmaria para aquele discípulo A Bíblia fala no Evangelho de João Que Marta, Jesus Cristo amava Marta, Maria e Lázaro Mas mesmo assim a morte chegou dentro daquela casa Mas no quarto dia ele chegou Ele trouxe vida Ele trouxe calmaria Porque aonde Jesus está Ele traz vida Ele traz calmaria Eu quero dizer para você Eu não sei a tempestade que você está passando Mas se Jesus Cristo estiver contigo no barco A calmaria vai chegar Essa tempestade vai passar E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida Descansa a sua alma no Senhor Porque o dono da calmaria está no barco contigo E o nome dele vai ser glorificado Descansa, descansa, descansa Porque ele está dentro do barco contigo Aleluia Acalma, fica tranquilo Está fluindo, já está vindo A calmaria logo vai chegar Não desista Vai pedindo Vai remando Vai insistindo A calmaria logo vai chegar E essa fase vai passar E o vento forte vai passar E a tempestade A tempestade vai passar Aleluia Eu durmo acreditando no melhor Acordo vivendo o pior Eu já cansei Não consigo mais O dia inteiro eu me esforcei Sem reservas me entreguei Mas não deu Olhei pra trás E num instante eu fui congelado Coração despedaçado Eu revivi Minha antiga história Cansei de disfarçar Minha liberdade Viver preso em minhas memórias Pra conquistar a minha liberdade Eu caminhei com tanto esforço Tantos dias Sem cair no chão Mas foi um passo em falso E eu caí E novamente me prendi Tudo isso Com minhas próprias mãos E hoje eu decidi Encerrar tudo Despediçar o futuro Que Jesus sonhou pra mim E a partir de agora Eu declaro totalmente O meu fim Sei que não dá mais Pai, já não existe energia em mim Aqui dentro tá escuro Não tem luz aqui Me perdi na escuridão Que se formou em mim Sei que não dá mais Cansei de explicar A minha situação Pra quem não consegue Ler o meu coração Por isso me expresso Com essa canção Se engana se pensar que não te escuto Esse mundo seu escuro Não ofusca a luz que existe em mim Os erros que te sugam Sabe bem que o meu cuidado vai além E não consomem o amor que tenho aqui De noite tô aqui presente Perto vendo tu olhar pro teto O violão bem do seu lado Consigo decifrar tantas palavras Que você diz quando está calado Você consegue sim Não procure em você o que só tem em mim Você é forte, corajoso Ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei Que estou sempre aqui Você consegue sim Você consegue sim Não tente explicar Ninguém vai entender O que o seu coração escreve Eu consigo ler Fica calmo e tranquilo Vou ouvir você Você consegue sim Não procure em você o que só tem em mim Você é forte, corajoso Ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei Que estou sempre aqui Você consegue sim Você consegue sim Não tente explicar Ninguém vai entender O que o seu coração escreve Eu consigo ler Fica calmo e tranquilo Vou ouvir você Você consegue sim Você consegue sim Consegue sim Consegue sim Consegue sim Você consegue sim Consegue sim Consegue sim Consegue sim Preciso te contar, eu já não sou aquele filho Que sabia te escutar e obedecer Que no final da tarde te contava sobre o dia E falava o que sentia sem esconder Desculpa, eu fui andando e afastando dos limites do teu lar E me perdi dentro de mim E quando eu fui voltar já era noite Não enxergava o caminho e acabei ficando aqui E agora existe um mundo aqui dentro que eu não consigo sair É que eu cansei, cansei de tentar Eu juro eu tentei, tentei lutar Até o último minuto, pai tu sabe eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro eu tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar Aqui nesse meu mundo é um castelo de areia Onde as ondas do medo vêm com tudo destruir Aqui não tem o ar, não tem o abraço Aqui preciso ter cuidado Um passo em falso e é meu fim Aqui minhas energias são sugadas Os meus sentidos são cessados Eu não ouço e não consigo nem falar E quem comanda aqui é tão sutil Me atraiu e conseguiu Aqui dentro me aprisiona Eu já tentei sair desse meu mundo Mas sempre volto pra cá É que eu cansei, cansei de tentar Eu juro eu tentei, tentei lutar Até o último minuto, pai tu sabe eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro eu tentei, tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar É que eu cansei, cansei de tentar Eu juro eu tentei, tentei lutar Até o último minuto, pai tu sabe eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro eu tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar Cada som que eu te entreguei Cada letra que eu cantei Não foi o bastante pra eu te amar Mesmo você não vendo Eu estou sempre com você Movendo o impossível Tudo para te surpreender Tem algo acontecendo Num mundo sobrenatural Você não está vendo Mas eu sei que isso é normal O olho natural não vê coisas do céu Mas creia no agir do Deus Emmanuel Que sempre está contigo Te livra do perigo Quem move o céu por ti É o seu melhor amigo O céu está trabalhando O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Pode acreditar O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então acreditar O céu está trabalhando O olho natural não vê coisas do céu Mas creia no agir do Deus Emmanuel Que sempre está contigo Te livra do perigo Quem move o céu por ti É o seu melhor amigo O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar O céu não tira férias O céu está entrando O céu está entrando O céu não tira férias O céu não tira férias O céu não tira férias Ele não tira férias E nunca vai parar As condições não tira férias As condições não vão parar O trabalhar de Deus Eu vim para o céu não tira férias Vai ter que ir para o céu não tira férias Vai ter que mudar Vai ter que ir para o céu não tira férias Pode anotar Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra dizer Que ainda está de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Tudo mostra ao contrário Mas esse teu quadro Vai ter que mudar E não foi qualquer um Quem falou Esse nunca falhou E manda te avisar Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda está de pé Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra dizer Que ainda está de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Que cuida de você Ainda está de pé Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar Eu vim pra dizer Que ainda está de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Tem dias que eu vou te surpreender O peito aberto Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a gente chora Tem dias que a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência E te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência E vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência E te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca Vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência E te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Pode até demorar Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou Acabou a história Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuidar E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É pra você entender É pra você entender E crescer Quantas vezes já te negaram o abraço Já te renegaram e te abandonaram Você até tentou se aproximar, mas logo rejeitaram Quantas vezes já te deixaram pra trás Te trataram como um simples tanto faz Você queria desabafar, mas não te ouviram mais É que o ser humano é complicado Tão errado e tão falho São inúmeros defeitos Mas eu sou perfeito e consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que um abraço meu te conforta e te mostra Que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tirando o caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai eu sou o teu amigo Então contigo, amigo, eu tô com você E o abraço que um dia não tiveram Tenho pra você É que o ser humano é complicado Tão errado e tão falho São inúmeros defeitos Mas eu sou perfeito e consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que um abraço meu Te conforta e te mostra Que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tirando o caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai eu sou o teu amigo Então contigo, amigo, eu tô com você Eu, cura as feridas Sou eu, quem te anima Sou eu, quem te sustenta Sou eu, quem não te deixa Eu, cura as feridas Sou eu, quem te anima Sou eu, quem te sustenta Sou eu, quem não te deixa Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tira do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai eu sou o teu amigo Então contigo, amigo, eu tô com você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço que você tanto precisa Tenho pra você Então sinta o meu abraço Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou Aqui dentro do barco Fique em paz Pra que chorar e não me falar Pra que se preocupar me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar E agir E o teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assuste Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assuste Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança Não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupar Eu não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afimou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou E eu vou deixar pensarem E eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não terminou Ainda tem vida Não acabou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E eu vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam E as evidências gritam que é pra desistir Tem vida aí Tem vida sim Existe vida aí Ainda tem vida aí E as evidências gritam que é o fim Tem dias que é o fim Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate E não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma Insista Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na peleja E acalma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na reta Aguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria A matéria prima Que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na reta agora Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Andei te observando Esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um labirinto grande Aí tá se formando Os dias tão difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda preocupado E dormindo e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso São vários gatilhos Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar E então vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do teu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando tu não tá bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Tô aqui pertinho Tô aqui pertinho Logo vai amanhecer Logo vai amanhecer E você vai ver que valeu Até na espera Só não pode desistir Esse deserto é a escola que Deus vai te formar O deserto vai te dar suporte pra enfrentar dias piores Aguenta aí, que vai passar Deus é quem vai te mudar Senta pra aprender Escuta o que Ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo então fique em paz O deserto vai te dar suporte pra enfrentar dias piores Aguenta aí, que vai passar Deus é quem vai te mudar Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar A noite é longa e não parece terminar Se não me dá certo Então fique em paz O novo dia Aguenta 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 O novo tempo O novo tempo vai chegar Aguenta 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 Não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Fica em paz Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Ou muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas vão usar Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Uh, 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 uh Eu me apresento diante a Ti Mas pela Tua graça e o Teu amor Ela ainda continua aqui Eu não tenho nada a oferecer Mas ainda Te peço Vem demonstrar o Teu poder Eu quero viver os Teus planos Faz o imprevisível E torna visível Aquilo que é impossível Ao meu ver E me faz entender Que é tudo sobre você Não importa o que eu vivo Você faz muito além do que eu posso ver Sem merecimento e sem valor Eu me apresento diante a Ti Mas pela Tua graça e o Teu amor Eu ainda continuo aqui Eu não tenho nada a oferecer Mas ainda Te peço Vem demonstrar o Teu poder Eu quero viver Eu quero viver os Teus planos Faz o Teu poder Faz o Teu poder Faz o Teu poder Aquilo que é impossível ao meu ver E me faz entender que é tudo sobre você Não importa o que eu vivo, você faz muito além do que eu posso ver Faz o teu querer, faz o teu querer, faz o teu querer em mim Mesmo sem merecer, mostre o teu poder E faz o teu querer em mim Mesmo sem merecer, mostre o teu poder E faz o teu querer em mim Veio mudando as estações E no instante eu perdi tudo de mim Veio alterando as direções E colocou tudo que existe de você aqui Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus descobriu que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em própria fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Eu não consigo nem imaginar Sem tua presença Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença Sem tua presença Sem tua presença Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Faz tempo que eu quero falar Por isso eu chamei você Preciso tanto te contar Tem tanta coisa pra você saber É tanto sentimento aqui E o coração tem que acalmar O que eu preciso é só ouvir Você falando pra eu descansar Jesus, só dá pra ir se for contigo Mas se precisar até fico Mas fico se você ficar aonde você tá Eu tô Jesus, tô dependendo de você Só assim pra sobreviver Eu sou totalmente ligado Apaixonado em você É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu já tentei ficar onde não dá É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu não consigo acertar A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está E pra cantar comigo Meus amigos André e Felipe Simbora meu brother Pra cima Jesus, só dá pra ir se for contigo Mas se precisar até fico Mas fico se você ficar aonde você tá Eu tô Jesus, tô dependendo de você Só assim pra sobreviver Eu sou totalmente ligado Apaixonado em você É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu já tentei ficar onde não dá É que eu preciso E eu só consigo É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu já tentei ficar onde não dá É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu já tentei ficar onde não dá Se tiver comigo Eu não consigo aceitar A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está Não dá Como é que vive sem Jesus, meninos? A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está